Salve, salve pessoal! Tudo certo? Beleza? Tu já ouviu falar numa expressão chamada piripaque, numa palavra chamada piripaque? O que quer dizer uma série de coisas? Enfim, uma pessoa tem um piripaque. Já ouviu falar dessa palavra? Conhece essa palavra piripaque? O que ela significa pra ti? Sabe de onde é que veio essa palavra? Como é que aconteceu essa palavra? Porque na verdade essa palavra era uma expressão. E eu vou te dizer nesse vídeo de onde é que veio o piripaque. Olha só! Tudo certo, pessoal? Hoje a gente vai falar da origem do piripaque, de onde é que veio o piripaque. Mas antes da gente entrar nisso, deixa eu te pedir a gentileza. Curte, compartilha, marca o sininho aí de notificações pra dar uma força aí no canal. Certo? E se tu achar legal, passa pra outro vídeo bacana, dá uma olhada nas nossas histórias. Sempre no final dos vídeos aparece aqui em algum lugar um cardzinho com a playlist daquele tema que foi do vídeo que tu assistiu. Então hoje é um vídeo que vai te trazer história de uma expressão idiomática. Então se tu quiser ver outras vai aparecer o linkzinho aqui. Vamos lá, vamos nessa. Buenas, vamos por etapas, tá? Essa expressão nasceu em 1947, isso. Em 1947, no Hospital de Pronto Socorro da USP, da Universidade de São Paulo, certo? Lá existia um auxiliar de enfermagem que trabalhava lá, que era conhecido pelo apelido Pé de Valsa. E ele tinha uma característica muito específica, porque como ele trabalhava há muito tempo, e normalmente ele trabalhava no plantão noturno, certo? Na porta da emergência. Então quando o pessoal chegava de ambulância, chegava de carro, numa emergência, normalmente era ele, o Pé de Valsa, que conduzia a maca ali com o paciente, enfim, até o médico e aquela coisa toda. Bueno, o que que aconteceu? Aconteceu que com a prática, com o passar dos anos, o Pé de Valsa, ele entendia mais ou menos, porque ele conversava com o paciente, chegava na ambulância e ele tocava na pessoa, ele conversava com a pessoa, ele conseguia identificar muitas vezes, digamos assim, que é um pré-diagnóstico do que que a pessoa tinha, qual era o problema, a enfermidade, o que que tinha acontecido. Então quando ele entregava a maca, o paciente, pro médico, o médico que ia atender, o residente do hospital, enfim, ele já chegava e, olha doutor, mostrou isso, aquilo, aquele outro, olha, ô doutor, é sintomas disso, daquilo, daquilo, e normalmente ele acertava. Ele chegava e entregava e dizia pro cara, olha, acho que é um problema no femur. Aí o médico ia ali dar uma olhada e realmente, o problema era no femur e tal, enfim, ele fazia obviamente isso por conta da atenção, do carinho, da dedicação dele para com o ofício que ele realizava, para o trabalho que ele realizava. Entretanto, numa noite, num plantão noturno de um final de semana, aconteceu o seguinte, numa noite chegou uma mãe chorando com a filha desacordada, e o pé de valsa foi lá, retirou a menina, botou na maca e tal, enfim, mas a menina estava desacordada, e ele realmente não tinha nenhuma opinião a respeito. E aí o que aconteceu? Ele chegou para entregar, entre aspas, a paciente para o médico, e estava com uma cara assim desolada, sabe, uma cara de quem realmente não sabia o que ia fazer, enfim. E chegou para o médico e disse, olha doutor, eu não faço ideia do que essa menina tem, essa aí eu não consegui saber. E aí? A mãe da menina que estava junto chorava copiosamente, e o médico residente do momento, o doutor Bittencourt, certo? Isso é em 1947, no hospital de pronto-socorro da UF. Bittencourt chegou e foi conversar com a mãe. E aí a mãe disse o seguinte, essa é demais. E a mãe disse o seguinte, a minha filha é louca, ela brigou com o namorado, e resolveu se matar. Tomou um copo de leite comendo manga. Naquele momento, manga com leite, obviamente que não mata ninguém, apesar dos zeres, aquele papo todo, enfim, não existe essa combinação de manga com leite que vai te matar, tá? Só para deixar claro. E aí, naquele momento, o doutor Bittencourt foi muito espirituoso, e ele pegou e ficou sério, e respondeu para a mãe. Olhou para a mãe e disse para que ela se acalmasse, porque recentemente, dois médicos alemães haviam desenvolvido a cura, a vacina, para aquele veneno da manga com leite. Essa parte é a melhor de todas. E aí ele disse para a mãe, que na Alemanha, dois médicos, um chamado Billy e outro Bach, haviam desenvolvido essa cura. E ali, naquele hospital, por casualidade, tinha essa vacina, e que ia ficar tudo bem, que ela se acalmasse. Bueno, de fato ficou tudo bem. O que aconteceu? Depois deles terem dado uma dose de soro glicosado para a menina, em alguns instantes ela acordou, disposta e tudo mais, bem, sabe? E aí a mãe, numa felicidade, numa gratidão, se joga aos pés do doutor Bittencourt, o doutor pega ela e não, não, e a abraça. Quando ele abraça ela, ele olha por trás dela, para as pessoas que estão ali, naquele momento, com aquele olhar de assim, olha, ninguém fala mais nada, tá? Não é para explicar nada, não é para dizer nada, deu tudo certo. Como quem diz isso só no olhar, sabe? E pronto, e passou, e deu tudo certo, ela foi embora para casa com a filha, uma alegria total, beleza. Bom, aí os médicos e os outros colegas, enfim, colegas de trabalho que presenciaram a situação, o que ficaram sabendo da história, adotaram esse termo, Billy e Barking, ao invés de HY, que HY significava histeria. E o que é histeria de fato? Histeria de fato, é uma reação psicosomática exagerada, é um pití. Então, claro que manga com leite, a pessoa não ia morrer, mas a mãe estava histérica, a menina apagou, enfim, estava dormindo, sei lá, tinha bebido, enfim, não importa. O fato é que o doutor Bittencourt teve essa delicadeza de tirar o HY da histeria e colocar naquele momento a história do Billy Barking. O fato é que essa expressão se espalhou pelo pronto-socorro da USP, logo um tempo depois, subiu, chegou na direção, isso, e a direção, obviamente, que não interviu negativamente. Só que neste momento, houve uma pequena, a gente chama de corruptela, quando a palavra, ou os termos, eles sofrem algumas alterações, então ela sofreu uma pequena corruptela, quando chegou na direção do hospital, e passou a ser, não mais Billy Barking, passou a se chamar Billy Paking. Depois de mais algum tempo, esse Billy Paking, passou para Piripaking, e o Piripaking é o que existe até hoje. E é incrível como a palavra Piripaking, que surgiu assim, dessa maneira que eu te contei, tem um significado que todo mundo entende. Até o Google sabe o que é Piripak. O único lugar que não está Piripak ainda, é no dicionário. Mas o Google já sabe o que é Piripak, pode jogar lá para tu ver. Cara, te peço, curte, compartilha, manda sugestão aí, de ditados ou expressões idiomáticas, que tu quer que eu vá procurar a história para te contar. Se tu achar legal, compartilha o vídeo aí, marca a sinetinha, as notificações, para me dar uma força. E é isso aí, no próximo vídeo, vem mais coisa aí. ou é dica de livro, ou é história de ditado e expressão idiomática, ou é histórias da história, como esse último do mês de agosto, que eu te contei de onde é que veio o mês de agosto, ou até mesmo, pequenos vídeos de reflexão. Beleza? Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.